Bom dia, meu nome é Silvio Cunha, eu sou químico orgânico sintético e professor do Estudo de Química da Universidade Federal da Bahia. Gostaria de agradecer o convite que a professora Arlene nos fez para apresentar o webinário de hoje, que tem como título Mecanoquímica para Química Sustentável, que nós desenvolvemos aqui na UFBA, como mencionei, dentro do grupo de pesquisa em síntese química sustentável e aplicada, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Energia e Ambiente. Reparem que nesse slide de apresentação, a palavra sustentável aparece três vezes, no nome do centro, no título do seminário, do webinário e no título do nome do nosso grupo de pesquisa. É uma coincidência, mas isso reflete as nossas preocupações para com a Química Verde. Falando em Química Verde, nós nos remetemos naturalmente ao primeiro documento que foi publicado no Brasil em 2003, portanto ainda muito jovem, onde nos eram apresentados os 12 princípios da Química Verde pelo grupo de pesquisa liderado pelo professor Éder Lenadão. Esse artigo é em Química Nova e é um dos 10 artigos que mais acesso tem na história de Química Nova. Isso reflete a preocupação da nossa comunidade com a Química Verde e com o atendimento aos 12 princípios da Química Verde, que são estes bem conhecidos. É muito importante que nós formemos as novas gerações de químicos e profissionais da Química de modo geral com o conhecimento destes princípios e também com a prática do seu projeto de pesquisa. São 12 princípios bem conhecidos, como eu disse, não vou lê-los, mas em mecânica química é possível ter sempre a associação de alguns destes princípios. Ao menos estes quatro princípios são recorrentes quando nós estamos fazendo uma transformação dentro do ambiente da mecanoquímica, que é a prevenção a solventes auxiliares mais seguros, mesmo até porque não se usa solvente e mecanoquímica, como veremos, a busca pela eficiência energética e, portanto, em consequência do não uso de solvente, dá-se até a menor formação de resíduos e, portanto, com isso se toca também no princípio de prevenção da poluição. Para se atingir os princípios da Química Verde e produzir substâncias dentro da sustentabilidade, algumas estratégias são disponíveis. São elas aqui postas para que possamos vê-las. Muitas dessas estratégias estão contempladas nesse excelente livro que foi editado pelo professor Darlene na Federação Carlos e vai desde ultrassom a microondas, que são técnicas empregadas para promover reações químicas, até estratégias de fazer reação química. E outras, como eu disse, todas estão contempladas, mas nós não vamos encontrar a mecanoquímica nesse livro, mesmo porque, na época em que ele foi publicado, a mecanoquímica não era tão difundida, como ainda não é tão difundida, creio eu, entre os químicos sintéticos brasileiros. Mas é um excelente livro que eu recomendo fortemente como porta de entrada para aqueles que precisam aprender química verde. A mecanoquímica é um ramo da fisicoquímica, como está aqui posto, se ocupa do comportamento químico dos materiais sobre efeito de forças mecânicas. E três ramos da mecanoquímica tocam na atividade de nós químicos. Mas um deles, a moagem reativa de sólidos, é a que promove reação química estrito senso. Isso porque uma reação mecanoquímica é aquela em que a reação química é induzida por absorção direta da energia mecânica, que se converte em energia cinética, promovendo assim a quebra e a formação de ligações, por conta de pontos de alta pressão e temperatura que se formam dentro do reator mecanoquímico, promovido pelo atrito e levando assim à transformação. Transformações mecanoquímica induzidas não são novas. E há registro de instrumentos pré-históricos de moagem de grãos e de sementes em geral para fim alimentar. Essas são duas peças da pré-história que estão disponíveis em museus no mundo que revelam que a moagem já fazia parte da atividade humana de maneira deliberada, como eu disse, para a moagem e, portanto, aproveitamento melhor da matéria orgânica. A evolução da mecanoquímica tem um salto da pré-história até os dias de hoje, mas com alguns destaques ao longo do tempo. Por exemplo, há essa reação disso feito de mercúrio com cobre, tendo vinagre como solvente, isso tem registro, e foi realizado por Teofasto nessa época aqui, Teofasto esse senhor, e essa transformação foi seguida por uma dormência. E o registro seguinte foi o próprio Faraday, que fez a redução de cloreto de prata com a decoração de zinco e outros metais. Faraday é muito conhecido pela física, mas Faraday tem contribuições enormes à química. Uma delas é essa reação mecanoquímica que ele promoveu. O pai da mecanoquímica, o cara Elia, ele tem várias contribuições, não em reação química, mas no ambiente de ligas metálicas. Ele é considerado o pai da mecanoquímica. Tem uma evolução aqui contínua, porém lenta, e até que Oswald cunha o termo mecanoquímica como sendo esse processo de promover transformação mediante a imprimir força mecânica. E até que em 1949, que se deu o registro de reações sólidas em um ambiente de laboratório de ensino. Então a gente pensa muito em mecanoquímica como estratégia de pesquisa, mas temos que pensar também dentro do laboratório de ensino para que, como disse, as novas gerações possam ser treinadas nessa técnica. Apesar desses registros, notem que tudo isso aqui se dá com exemplos de transformação de substâncias inorgânicas. Mesmo assim, até meados do século XX, não houve grandes avanços de mecanoquímica aplicada à química, e à química sintética propriamente dita. Isso tem alguns motivos. Um deles é que, até em pouco tempo, a mecanoquímica era restrita a um ambiente de transformação como esse aqui, e todo laboratório de ensino tem, que é o grau e o pistilo. Até que chegou à sua automação promovendo a moagem automática. Todavia, todo aluno, desde graduação, quando vai fazer um espectro de infravermelho de sólidos e precisa fazer uma pastilha de KBR, já tem alguma experiência nesse procedimento de fazer uma solução sólida. Em verdade, a intenção não é fazer uma reação química, mas ser uma solução sólida, mas o modo de fazer reação química de uma maneira mais simples não é diferente do modo de se fazer uma pastilha de KBR. Eu chamo a atenção disso para não ficar a sensação que mecanoquímica é algo extremamente sofisticado. Pode ser e é. Depende da infraestrutura que se dispõe, mas pode ser também realizada em situações muito simples e seu desenvolvimento inicial se deu todo com esse tipo de instrumento. Mas, em verdade, a ampliação da sua aplicação foi quando se houve a disponibilização de equipamentos que faziam a moagem de maneira automatizada. Nós temos algumas empresas que fornecem reatores mecanoquímicos para diversos fins e aqui eu trago duas a outras. Essas são as mais difundidas na literatura química e têm representantes do Brasil. Nós temos basicamente dois tipos de reatores. O tipo vibracional de bolas, de esferas, mas vibracional, e o planetário. E o vibracional pode se dar por movimento horizontal e também por movimento vertical. E também por movimento pendular. todos esses aqui são reatores de bancada. E esse é o pulverais, é o mais moderno que tem e atinge as maiores frequências operacionais e é também o mais caro por conta disso. Mas aquele que consegue transferir maior energia para o sistema e tem como princípio, aqui embaixo estão os moinhos planetários, e tem como princípio a rotação em torno de um eixo e a rotação em torno do próprio vaso reacional, como veremos no próximo slide. Como mencionei, são reatores, esses todos aqui, de bancadas, mas também existem reatores de solo que dependem muito da capacidade do vaso reacional a ser instalado. Existem muitos detalhes do ponto de vista da performance, do design desses reatores. Eu vou mencionar alguns poucos ítems que são do interesse de nós químicos. Um deles é esse slide, não está se movendo, mas é para estar um filmizinho aqui acontecendo, é ilustrando como se dá a agitação no reator tipo mixer e no planetário, mas momentaneamente não está funcionando. Então, o primeiro tipo de modo de transferir energia é pela compressão, e aqui ilustrada pela moagem tradicional, compressão manual ou aquela mais comum do laboratório. Nós temos diversos tipos de equipamento, como eu disse. Esse aqui, como é um monoplanetário, ele gira em torno do eixo central e gira também em torno do próprio eixo do reator, fazendo o que faz os planetas em torno do Sol, por isso o nome monoplanetário. Dentro do vaso reacional vão esferas e a mistura de sólidos ou de reagentes químicos que se deseja fazer reagir. Existem vários modelos de um único vaso reacional, de quatro vasos reacionais e de múltiplos vasos reacionais. Depende muito do design e ao fim que se destina. Há também a extrusão reativa, que é uma extrusora típica da química de polímeros, mas ela é também empregada para fazer a moagem reativa quando se pretende fazer em escalas maiores e de modo contínuo ou semicontínuo. Todos esses reatores são reatores de batelada, exceto a extrusora que pode ser contínuo ou semicontínuo como mencionado. Quando nós vamos realizar uma transformação metanoquímica, nós temos que ter tanto o equipamento, que é o moinho propriamente dito, quanto os vasos reacionais, que são denominados reatores, em que você tem diversos tipos de materiais, desde acinox até óxido de zircônio, carbeto de silício, poli-betaclato de metila, teflon, ágata, e aqui tem alguns exemplos de alguns desses materiais. Nós temos tanto o vaso reacional quanto as esferas, que são moinhos, esferas, tanto o tipo vibracional quanto o planetário. Então, dentro dos moinhos, dos reatores, vão as esferas. E há que ter uma preocupação sobre a compatibilidade, não química, mas da dureza relativa dessas duas peças. Como regra geral, deve-se usar o vaso reacional de inóxido com a esfera de inóxido, e assim sucessivamente. Não tendo o seu cuidado que é possível fazer misturas de vaso reacional e de esferas. Mas há que conhecer a dureza, o índice de morro, a dureza tanto do reator quanto da esfera. Porque se você colocar uma esfera de dureza maior dentro do vaso reacional, você pode provocar a deformação do vaso reacional com o aparecimento de microfissuras e a aparência também de o vaso começar a ficar barrigudo. Ele perde esse formato cilíndrico e começa a ter esse aspecto de barriga com algumas rugosidades internas. Esse é o único detalhe experimental que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Muito cuidado ao fazer uma transformação na equipe anoquímica e para os iniciantes recomenda-se usar sempre a esfera do mesmo material do vaso reacional. Para combinações diferentes, consulte seu professor. Essa variedade de materiais implica variedade de dureza como eu havia mencionado. Isso implica em transferência de energia diferente quando você usa um ácido inox, por exemplo, para o mundo de carbeto no ministênio. Quão mais duro é o material do vaso e, portanto, das esferas, maior é a quantidade de energia que se transfere, pois o choque tende a ser cada vez mais perfeitamente elástico. São detalhes técnicos que precisam estar incorporados a quem faz mecanoquímica com esses equipamentos para que possa compreender que a mudança de um vaso para outro pode, de maior dureza, pode não levar à melhoria da reação como se pode ser imaginada a princípio, porque o aumento da energia que é transferida nas mesmas condições pode, sim, levar à degradação do seu produto. Então, o que seria para ser um rendimento maior, pode se transformar no rendimento menor. Como ponto de partida, é recomendável usar o ácido inox, que, além de ser o mais barato, é o mais comum e, ao desenvolver uma metodologia mecanoquímica, a chance de ela ser útil em outros laboratórios de pesquisa no mundo, esse foi aço inox, porque aí você tem, como eu disse, uma maior popularidade e presença desse tipo de material para aqueles pesquisadores que praticam mecanoquímica. Existem variáveis que são intrínsecas à mecanoquímica. O aparelho e a técnica propriamente dito, como em toda técnica, o microondas também tem suas variáveis, o ultrassom, as principais são essas aqui e esses são os parâmetros reacionais controláveis, aquele que nós temos condições de fazer mudanças de maneira preditiva, que é a frequência de rotação, o tempo de moagem, como toda reação tempo, reação variável, controlável, o número de esferas que se coloca dentro do reator, o diâmetro dessas esferas, que pode ser desde 3 centímetros até meio centímetro ou menor, depende do conjunto de acessórios que se dispõe e tão importante como tudo isso é o tipo de material dos frascos e das esferas, como mencionei, o tipo de moinho que você vai adquirir ou usar se planetário ou mixa, o planetário transfere mais energia por unidade de tempo do que os vibracionais ou mixa e é possível associar o uso de líquido auxiliar de moagem bem como de sólido auxiliar de moagem. Eu vou, nos exemplos que se seguirão, mostrar alguns estudos dessas variáveis dentro do nosso grupo de pesquisa. Mas essa, como eu disse, são variáveis controláveis. Existem as variáveis que não são controláveis. Por exemplo, a temperatura com que se dá a reação. a despeito de existir alguns equipamentos que fazem algum tipo de controle desse tipo de coisa, ainda não está popularizado o controle de temperatura nos reatores de bancada. Para quem tem interesse na técnica e quer aprender mais, existem diversas revisões, inclusive deste ano, mas eu indico essas três por serem aquelas que instrumentalizam melhor o início do uso de mecanoquímica. Desde revisões mais sucintas até revisões mais robustas em número de páginas, mas as três são complementares. Então vai ficar esse material para aqueles que se interessam ou precisam começar a usar. Nosso grupo de pesquisa tem usado mecanoquímica ao longo dos últimos cinco anos e este aqui é um bom exemplo de uma transformação que teve a sua realização melhor, efetivada em um reator mecanoquímico e nós vamos apresentar todos os exemplos sempre do tipo planetário. Exatamente esse modelo que está aqui, monomodal, que só tem um reator. Nessa transformação, os pesquisadores Cláudia Moraes, resenha do Estudo de Química da FRJ, ela prepara diversas substâncias que em associação da professora Patrícia Fernandes testa a capacidade de analgesia dessas moléculas. isso aqui está serotonina, já existiam estudos prévios de outras amígidas da serotonina em que a analgesia era significativa quando comparada à morfina. Vendo um trabalho da SBQ, na reunião nova, no tempo que a gente é a última reunião nova que eu fui presencialmente, então eu vi que elas estavam fazendo essa transformação e os rendimentos eram muito pequenos e as condições relacionais realmente muito inconvenientes. eu perguntei por que faziam isso e lendo o pôster eu vi que era por conta da insolubilidade principalmente desses ácidos graxos de 20, 22 átomos de carbono no meio reacional. Então se usa dimetilformamida, cloriditionila, piridina, que depois o tratamento dessa reação também é exaustivo. Então eu sugeri que fizéssemos essas sínteses no ambiente mecanoquímico uma vez que os dois reagentes são sólidos. Foi necessário usar cloreto de sódio como um sólido auxiliar de moagem pois percebemos que na sua ausência forma-se um produto não é um sólido, é um semissólido e ao ser um semissólido o produto começa a aderir uma espécie de graxa nas esferas que ficam dentro do reator e para, portanto, a reação porque essa graxa vai grudar tanto o reagente quanto o sólido auxiliar de moagem. Então, sem o sólido auxiliar de moagem, grudos reagentes em reação para. Com o sólido auxiliar de moagem, essa graxa sendo formada é dispersa nessa matriz sólida e a transferência de energia pelo choque dos sólidos, pelo cisagamento que é o processo pelo qual se dá a transferência de energia se mantém ao longo do tempo e com uma hora de reação com três esferas de ácido inox a 500 voltações por minuto é possível preparar em rendimentos adequados superiores ao que era possível antes do ambiente mecanoquímico e o aumento do tempo de reação de uma hora para quatro horas não leva a ganho de rendimento. Portanto, uma hora de reação já é suficiente. Como eu disse, elas precisavam dessas moléculas para testes de atividade de analgesia e aqui o único resultado que eu vou comparar é o da mofina com a amida derivada do ácido de 20 e 22 isso aqui posto após 15 minutos e após 30 minutos ver que se tem uma analgesia comparável à da mofina nos dois casos. Então, se mostra uma técnica interessante para preparar substâncias bioativas. Uma outra aplicação que nós temos em nosso grupo é na síntese de polímeros, de novos polímeros. Nós somos procurados por um grupo de engenheiros para auxiliar nessa reação de poliocondensação do ácido adipo-coreia pois esse polímero era inédito na época feito em solução aquosa e eles estavam com dificuldade de ajustar as frutições reacionais e como químicos sintéticos demos uma contribuição para tornar essa reação melhor com um rendimento mais adequado. mas era ainda em solução. Eu fiquei muito curioso da aplicação desses polímeros e pude aprender que polímeros derivados de ureia são interessantes para a agricultura pois é possível aplicar polímeros desse tipo e ter-se a liberação mais controlada da ureia no solo de maneira que se tem um melhor aproveitamento desse fertilizante. Então, são potencialmente polímeros para fins agrícolas. Mas eu estava muito incomodado com a forma como essa reação era produzida porque fazer esse polímero em grande escala nessa condição que foi desenvolvida então não julguei ser viável razão pela qual sugeri ao grupo de engenheiros desenvolvermos uma rota via mecanoquímica. O que foi possível é ter o polímero formado se não no melhor rendimento o rendimento foi o mesmo por volta de 72 passou ou na melhora foi 83% mas o tempo reacional foi significativamente diminuído de 12 horas para 1 hora. Essa foi a nossa primeira contribuição reação simples de polimerização mas que agrega valor e a produção de quantidade de multigrama de um polímero que está em estudo como disse para fins agrícolas. Detalhes que vocês podem encontrar nas publicações associadas que ficarão nos slides. Então esse foi um trabalho desenvolvido pelo engenheiro Val Miranda que continuou porque a partir desse ponto me interessei por polímeros de ureia e o ácido adípico perdão o ácido succínico succínico ele tem sua produção hoje totalmente vinda da petroquímica então procuramos associar um outro ácido que não tivesse a sua produção vindo de biomassa e o ácido cítrico se presta a este fim é um ácido biodegradável abundante e barato existem apenas três estudos do ácido cítrico com a ureia um estudo ternário e dois outros estudos mais recentes um de formação denominada de citrato de ureia e de quanto dotes a partir dessa transformação razão pela qual ficamos ainda mais motivados a desenvolver um novo polímero de ureia e ácido cítrico empregando a mecanocídica e aqui só havia até então um único trabalho na literatura onde o ácido cítrico é empregado para fazer polímero com o glicerol isso também em 2014 é algo relativamente recente mas só esse trabalho e como o ácido cítrico tem três sítios reacionais e o glicerol tem três sítios também a policondensação foi descrita como acontecendo nos três sítios nas três porções ácido carboxílico do ácido cítrico bem de posse dessas informações nós adaptamos as condições da reação do ácido sucínico para o ácido cítrico aqui houve toda uma otimização de condições como eu disse o rendimento não melhorou ficou constante mas a condição reacional de 12 horas para uma hora foi um ganho no ambiente mecanoquímico além do tratamento da reação propriamente dita e essas mesmas condições mecanoquímicas foram empregadas para a polimerização aqui exemplificada e nós temos então algumas possibilidades como o ácido cítrico tem três ácidos porções ácidos carboxílicos a policondensação pode se dar tanto pelas as porções ácidos carboxílicos das extremidades da cadeia principal pode também pela porção ácidos carboxílicos central nós fizemos a reação um para um e portanto julgávamos que poderia ter essas duas possibilidades mas essa não se confirmou apenas a polimerização pela porção ácidos carboxílicos das cadeias laterais e fizemos a comparação dessa performance tanto em reação em solução quanto no ambiente mecanoquímico e é muito fácil detectar a transformação pois quando se compara o infravermelho da ureia do ácido cítrico com os infravermelhos do sólido que é obtido se vê claramente mudança de grupo funcional e que tanto em solução quanto no ambiente mecanoquímico os produtos são completamente idênticos e aí a análise de ressonância magnética nuclear não é uma coisa que os cientistas de polímero transitam com tanta agilidade mas nós sintéticos sim então aplicando uma análise de ressonância magnética nuclear foi possível deduzir a unidade mínima do polímero que foi confirmada também por espectrometria de massas em que nós vemos aqui que a polimerização pelas porções extremas da cadeia principal do ácido cítrico forma uma unidade simétrica enquanto que se a polimerização acontecesse envolvendo a porção ácido carboxílico central nós teríamos a quebra dessa simetria e esses dois grupos CH2 não teriam a mesma equivalência química e aqui nós vemos um único par de duplo dubletos que confirma e também o número de carbono 5 nessa estrutura simétrica da unidade mínima versus 6 que seria da outra unidade caso envolvesse o ácido central as duas análises sugerem fortemente que a polimerização aconteceu nas extremidades deixando a unidade central livre que pode ser útil para novas transformações promovendo polímeros cruzados com novos monômeros a caracterização de polímeros se dá por várias técnicas que muitas vezes o químico orgânico sintético não utiliza mas tivemos que aprender um pouco para transitar adequadamente nesse ambiente mecanoquímico de polímeros que é a medida da sua cristalinidade e aqui em cima nós vamos ter os dados da rota mecanoquímica e aqui da rota aquosa o rendimento da reação mecanoquímica foi até algo superior do que o rendimento da rota aquosa mas mais que o rendimento nós tivemos uma melhor cristalinidade parecida mas uma tendência superior de cristalinidade para a rota mecanoquímica bem como a micromofologia aqui a micrografia vocês podem observar que na mesma ampliação para cada parte dessas fotos aqui é possível verificar que na micrografia da parte superior mecanoquímica a micromofologia leva a concluir uma menor dispersão de tamanho dessas partículas em relação à rota da solução o que é uma característica importante porque se esse polímero for usado para fins agrícolas a liberação dele ao longo do tempo é a função também dessa dispersão de partículas se forem partículas muito heterogêneas como essa aqui de solução você pode ter uma liberação rápida no início e ficar extremamente lenta com o passar do tempo o que não é desejado é interessante que tem uma liberação do fertilizante lenta mas constante ao longo do tempo o mais constante possível mas voltando às nossas origens de químico orgânico sintético de micromoléculas orgânicas nós temos interesse muito na química de enaminonas que é uma substância que nós empregamos como bloco de construção para heterociclos nitrogenados e nós resolvemos como usamos muito enaminonas resolvemos desenvolver uma rota que pudesse nos fornecer um bom conjunto de enaminonas de maneira rápida e aplicando mecanoquímica e esse foi feito portanto por Edson no seu mestrado e a primeira tentativa Edson usou a etanolamina com a acetona com 5 minutos e 600 rotações que obteve de fato a enaminona mas um rendimento muito modesto fácil com a roca e solução todavia manipulando o tempo reacional de 5 para 30 minutos foi possível ter um rendimento mais do que dobrado para verificar se há um efeito mecanoquímico intrínseco ou é apenas um efeito de rotação de agitação essa mesma transformação foi feita sem esferas nas mesmas condições acima e o rendimento caiu um terço e na bancada apenas com a agitação ele cai a metade praticamente de modo que podemos inferir que há sim um efeito mecanoquímico nessa reação é importante destacar que esses dois reagentes são líquidos e é uma das primeiras descrições em que dois líquidos sem qualquer sólido auxiliar de moagem reagem adequadamente e dão rendimento elevado isso porque como mencionado se formar pasta e grudar nas esferas a reação tende a cair bastante o seu rendimento foi possível preparar portanto uma boa coleção de anaminonas tem alguns detalhes aqui que não dá tempo de entrar mas como um bônus da rota mecanoquímica e aderência à química verde a reação além de ser feita se solvente pode ser feita sem catalisador e sem purificação por coluna cromatográfica ao término da reação pelo recolher a substância e em alguns poucos casos uma coluna e na maioria deles uma recitalização foi possível ter o produto desejado em pureza adequada então é uma rota que se presta a preparação de uma boa biblioteca porém mais que essa diversidade testar a robustez do método é uma necessidade quando se faz mecanoquímica e aqui nós temos a mesma reação feita em escala de 5 milimols 50 e depois 100 vezes mais em relação inicial note que o rendimento praticamente não se altera nem a característica do produto obtido o que demonstra a robustez do método de 5 milimols via mecanoquímica essa é uma característica da mecanoquímica geralmente é possível preservar o rendimento à medida que nós fazemos o escalato da reação vez por outra é necessário ajustar alguns parâmetros mas essa característica de preservar o rendimento na maioria das vezes se consegue como disse ajustando alguns parâmetros reacionais mas além de anaminonas nosso grupo tem interesse também por esse tipo de etelociclo e triciclo que são as fusobesopiranonas que se constituem numa estrutura rara presente em três produtos naturais aqui descritos cujas sínteses foram realizadas sempre tendo como estratégia a construção do anel pirâmico aqui descrito e vejo que a etapa de construção do anel pirâmico sempre levou a um rendimento baixo de 1,2% e pegou de fotoquímica e quando se empregou numa outra rota o aquecimento por micro-ondas se obteve até um rendimento adequado mas a temperatura muito elevada nós julgamos se seria possível acessar esse triciclo com uma outra estratégia sintética em que usando um derivado de biomassa e tendo esse dibromo no lídio essa furanona dibromada de essa característica ambifílica ao reagir com dois hidróxidos desaldeídos é possível ter uma reação em cascato também em que uma homodol seguida de uma maico e uma desidratação constrói o anel pirâmico e une portanto as duas unidades monocíclicas originais tanto em tritioamina primeiro desenvolvemos uma rota em solução usando tritioamina e metanol ou hidróxido de sódio em água de modo geral a rota de tritioamina e metanol forneceu-se o triciclo provando a estratégia sintética como adequada e em rendimentos superiores naturalmente nós fizemos a transposição da rota em solução para a rota mecanoquímica e tivemos que estudar algumas variáveis com uma base assim entregada uma vez que tritioamina é um líquido e aqui a melhor condição escolhida foi carbonato de potássio 3 equivalentes que forneceu após uma hora de reação o nosso produto o produto tricíclico desejado foi possível ampliar para diversos dois hidróxidos membros aldeídos que foi trabalhado pelo nosso colega Wilson Rosto e que aqui mostra os diversos estágios do reator o reator com as esferas os reagentes e o produto final que após serem processados por uma hora forneceram diversos triciclos substituídos no anel aromático em rendimentos muito adequados para esse tipo de química mostrando a versatilidade sintética da mecanoquímica como rota de cintos desses triciclos fólico tricondensato triciclos e também para com vamos dizer assim dois hidróxidos mais sofisticados como essas submarinas aqui formiladas e submetidas a mesma condição acessando esse tetracíclico agora que tem propriedades fluorescentes interessantes como eu disse esses triciclos todos tiveram suas propriedades fotofísicas avaliadas e alguns deles aqui está pequena a estrutura mas já já vocês vão ver as consequências alguns deles tiveram rendimento quântico bem superior ao padrão que é o sulfato de quinina e foram portanto selecionados para outros testes aqui nós temos a comparação entre uma rota em solução e a rota mecanoquímica em que em preto em vermelho nós vemos que os rendimentos são de grosso modo sempre superiores a rota em solução além de simplificar o tratamento da reação o rendimento é superior isso nos rendeu uma patente pois notem que alguns desses aqui eles são marcadores do citoplasma de célula aqui nós podemos ver até a divisão celular os núcleos já separados e aqui o citoplasma sendo dividido e aqui você vê o núcleo e você não vê o núcleo sendo marcado mas o citoplasma todo marcado que é um corante muito interessante porque não são muitos os corantes que fazem esse tipo de marcação do citoplasma o mais comum é corar o núcleo então é uma estratégia mecanoquímica para cintas de substâncias fluorescentes com diversas aplicações a química de quinonas também é objeto de estudo mais recente do nosso grupo de pesquisa pois as quinonas tanto as hidroxiladas quanto as aminoquinomas em particular as aminonaftoquinomas estão presentes em diversos produtos naturais como a lauzona e com propriedades biológicas interessantes que contemplam o núcleo aminonaftoquinoma a lauzona é inclusive um produto natural mas também é reagente de partida para mais eficientes e simples de outro produto natural que é o lataxol que foi realizada pelo grupo de pesquisa do professor Vitor Ferreira na FRJ com hoje a professora Sabrina Ferreira e o professor Fernando Carvalho então quem precisar preparar lapaxol tem como método do professor Vitor Ferreira e colaboradores como o melhor método disponível da literatura para este fim a partir da lauzona já os métodos mais convencionais de síntese da lauzona estão aqui postos são métodos muito antigos que usam desde condições oxidantes extremas a bases fortes apesar de usar substratos simples a usar a própria naftoquinona e esse aqui é um trabalho da professora Laide Braga da Universidade Federal de Minas Gerais em que ela preparou a jugona previamente funcionalizada com o grupo hidroxilo nessa posição a partir da síntese do amino na aminação da quinona seguida de hidrólise e ácido clorídrico e veja que a etapa de menor rendimento foi justamente a hidrólise bem como aqui também a outra rota que não passa pela troca do grupo amino pelo grupo hidroxilo nós resolvemos aplicar essa rota aqui na síntese do Lapachol perdão na síntese da lauzona por enquanto já para a síntese de amino naftoquinona nós temos um amplo cardápio na literatura desde métodos que fazem a aminação da naftoquinona com aminas aromáticas e alifáticas empregando catálise metálica quanto livre de catálise mas empregando sempre ultrassom ultrassom ou microondas nesse primeiro método é um método desenvolvido pelo professor Simon Garner do Rio de Janeiro do IQ também que eu considero o método que aplica metal catálise metálica o mais eficaz e aqui dos métodos que não aplicam metais eu destaco mais uma vez a contribuição do professor Vitor Ferreira publicado em Química Nova como artigo na área de educação onde empregando a moagem manual foi possível preparar a Rio amino naftoquinona em rendimentos moderados como disse empregando moagem manual o número de exemplos não é grande mas é a primeira vez que a moagem foi empregada para este fim motivados por esses precedentes é que nós então avançamos para a otimização da síntese de aminonaftoquinomas e foi um trabalho em desenvolvimento pelo IC Vitor Igor Santana o Igor iniciou fazendo a reação na ausência de solvente mas reparem que os três tanto o produto quanto o reagente perduram no meio racional quando o sólido auxiliar sílica foi usado com 50% em uma base em 50% foi possível preparar a aminonaftoquinona e nós investigamos o efeito da base no rendimento sempre empregando 50 sílica perdão sílica como sólido auxiliar de moagem mas 50% de base em relação aos reagentes variamos a base inorgânica e notem que a base que deu um melhor rendimento foi o acetato de sódio hidratado e foi essa escolhida a respeito de sobrar um pouco aqui da aminonaftoquinona essa situação pode ser otimizada quando nós saímos de 50% para um equivalente da base em relação aos reagentes e o rendimento pode então ser praticamente quantitativo com esse método otimizado mecanoquimicamente nós então aplicamos a ampliar o escopo do método e aqui várias aminonaftoquinonas puderam ser preparadas inclusive uma delas sem base porque essa hidroxila livre nos criou um problema do uso de outras bases mesmo fracas nesse caso nós tivemos perda de material mas ao repetir sem base algum o rendimento foi bastante adequado enfim uma amplitude de aminas aromáticas puderam ser empregadas empregando a condição mecanoquímica desenvolvida por Igor uma preocupação constante do nosso grupo é o aumento de escala porque a mecanoquímica tem que ter esse componente de robustez e aqui nós temos uma preparação de quase 8 gramas os exemplos anteriores foram todos miligramas como se faz em toda a metodologia e usando um reator um vaso reacional de 250 ml pode ver o antes o reator em preparação e o pós uma pequena coluna cromatográfica foi capaz de fornecer a aminonaftorquinona em rendimento que foi inferior a escala submolar mas em multigrama esse cenário nos levou a investigar a síntese mais simples das aminonaftorquinonas que é feita com azida de sódio nós já vimos desenvolvido uma rota que emprega micro-ondas para essa mesma síntese mas nós resolvemos estudar no ambiente mecanoquímico e foi possível portanto usando as mesmas condições anteriores para azaria na fitocinona para essas substâncias e notem que a pureza do produto bruto é muito adequada aqui estão as condições de um vaso de 12 ml mas de novo nós conseguimos fazer um aumento de escala de miligramas por 73% de rendimento para um aumento quase 90% e também na ordem de multigrama mostrando que ajustando essas condições gestionais é possível sim ter o uso de mecanoquímica de maneira muito fácil se fazer o aumento de escala por fim nos restava fazer a síntese da lausona mediante a hidrólise da porção amino das aminonaftorquinonas resolvemos testar duas aminonaftorquinonas essa mais simples de toda e a outra aromática mais simples que é derivada da anilina usando as condições descritas pela professora Laide Braga na sua síntese da hidrólise aqui estão os dados otimizados tanto com fenila quanto mais simples após 8 horas os rendimentos são comparáveis e aí ficar ao gosto da necessidade certamente do ponto de vista da economia atômica a transformação do grupo NH2 é melhor mas aderente ao princípio da química ela perde mas é possível recuperar a aminona e reutilizá-la então essa questão da economia atômica acaba sendo compensada quando se usa a aminona e devo destacar que o uso de azida de sódio tem algumas limitações então é possível contornar do ponto de vista de sustentabilidade pelo reuso da aminona que é novamente liberada na síntese dessa hidrólise nós comparamos já estamos nos aproximando do fim comparando as duas rotas aqui resume a síntese da malzona após desenvolver uma rota de síntese de várias aminona fitocinonas foi possível tanto pela rota de micro-ondas quanto da rota mecanoquímica hoje em dia já fazemos isso mecanoquimicamente chegar à malzona nós testamos o aumento de escala sim e também a rota em um único pote um um pote ou sequencial notem que a rota um um pote apesar de ter funcionado bem em pequena escala quando nós ampliamos a escala o rendimento foi muito comprometido já a rota em duas etapas foi possível fazer em pequena escala em pelo menos escala de 3 gramas e o rendimento foi digamos assim muito mais preservado do que na rota um um pote razão pela qual nós recomendamos a rota sequencial e também via a rota que envolve a acida de sódio nós conseguimos preparar em pequena escala com rendimento satisfatório isto nos leva a uma nova rota de síndrome da lausona totalmente feita no ambiente mecanoquímico mas tão importante quanto a esses aspectos é a nossa é a preocupação em levar a mecanoquímica à graduação então nós desenvolvemos um experimento de graduação que pode ser feito tanto usando o reator mais rudimentar para a mecanoquímica que está aqui quanto um reator dedicado e comparamos a performance dos dois e aqui está é possível ter rendimentos até geralmente superior com a mofaris e pistilo e aqui é interessante que dura uma hora então uma dupla para fazer essa reação aqui é possível ver o ácido cicloro-cianúrico que ele é muito mais clarinho do que a acetanilida e após a moagem mecânica manual se vê a homogeneização fica uma mistura completamente desbranquiçada e se vê o final da reação pois forma ele adere completamente no vaso racional quando a reação encerra é após uma hora e nesse caso dois estudantes cada um alternando dez em dez minutos isso foi testado várias vezes e os rendimentos são sempre reprodutivos eu aqui coloquei é verdade o melhor rendimento mas os detalhes de faixa de rendimento ao longo do tempo quem estiver interessado pode encontrar na publicação associada eu espero ter demonstrado alguns de vocês de ter estimulado alguns de vocês a usar mecanoquímica para química sustentável que mecanoquímica pode ser aplicada em diversos ambientes com esverdeamento de técnica de síntese de polímeros substâncias biotivas heterociclos de produtos naturais e com isso convidá-los a inserir mecanoquímica como estratégia de pesquisa se não de pesquisa como estratégia usável na sua rota de síntese quer seja em síntese total ou em síntese de um produto biotivo enfim com os exemplos aqui dados acho que conseguimos convencer que não existe um nicho específico para o esverdeamento dessas transformações mecanoquímica vale a pena agradeço aos professores que colaboraram nos trabalhos aqui apresentados na comédia de mecanoquímica e também a minha instituição aos financiadores e principalmente a um dedicado grupo de pesquisa que constitui o grupo de pesquisa em síntese química sustentável aplicada essa aqui é uma das nossas últimas reuniões virtuais é um grupo vibrante talentoso e que me convence que a síntese orgânica brasileira tem o futuro muito obrigado aqui a gente pergunta você tem um planetário da frente além no nosso grupo a gente nunca viu esse tipo de fato mas imagina que você usa o o o vaso reacional e a esfera de mesmo material porque se usar uma esfera mais dura do que o vaso reacional vai haver abrasão desgaste do vaso reacional o que nós já observamos aqui algumas vezes foi no reator de aço inox não se deve usar reagentes clorados cloretos o ácido cloro cianúrico ele ataca nós vimos que ataca o ácido inox e chega a formar até uma espécie de lama preta e também que teve depois polir a superfície interna inclusive das esferas para o polimento a gente aprendeu em colocar sílica pode ser inclusive sílica flash que pode ser sílica suja você vai jogar essa sílica fora a única função da sílica é deixar ela sozinha junto com as esferas do vaso nacional que ela acaba polindo novamente a superfície do ácido inox deixando novamente brilhoso e adequado para uso mas enfim eu nunca vi essa formação de pó desde que se use o mesmo tipo de esfera e de vaso reacional existem diferenças em grave polimerização inclusive parado por mecanoquímica em solução Renan nós não observamos essa diferença mas o peso molecular médio dos polímeros preparados via mecanoquímica tendem a ser superiores em solução mas isso tem que ter muito cuidado porque são polímeros de condensação então não dá para fazer essa generalização porque a extensão da polimerização é muito dependente a cinética de polimerização é muito dependente do tipo de reação de polimerização então para essas policondensações que nós estudamos e que encontramos na literatura é que não há uma diferença significativa de peso molecular médio entre feito em solução e feito mecanoquímica não o Isaac pergunta sobre a limpeza dos reatores como eu disse Isaac a gente limpa os reatores como a gente limpa um vaso de vidro nós podemos inclusive passar um algodão às vezes a gente coloca até etanol de lavagem e lava e pega algodão e seca e está ok se por acaso ficar algum material persistente se a cor mudar essa estratégia que eu mencionei anteriormente de colocar uma sílica e as esferas e colocar uns 15 minutos para agitar acaba removendo essa impureza residual que fica nos vasos reacionais existe limitações para a aplicação do mecanoquímico na sílica Vanessa eu indiquei na bibliografia no seminário três artigos de revisão mais apropriados para quem quer iniciar a técnica sobre detalhes que tipo de equipamento existe variáveis mas existem outros artigos de revisão que respondem muito bem a sua pergunta mecanoquímica está sendo entregada inclusive para fazer peptídeos com total preservação da integridade ótica da estereoquímica absoluta desses centros se dá acoplamento sem ocorrer qualquer tipo de racialização nos reatores mecanoquímicos que era a última fronteira ainda mais o peptídeo que é muito sensível a essas racializações então não há uma limitação inclusive é possível fazer mecanoquímica com gases tem reatores que admitem a admissão de gases muito mais no reator do tipo mixer do que no planetário são ainda reatores homemade cada laboratório que desenvolve as técnicas mecanoquímicas vai construindo também seus reatores e se você desejar pode entrar em contato comigo que posso te indicar se você desejar vários artigos de revisão que tratam desse assunto de onde eu posso aplicar a mecanoquímica e até o momento não há uma limitação o céu é o limite para a mecanoquímica tudo aquilo que você faz em microondas você pode a princípio fazer mecanoquímica já existe inclusive reatores mecanoquímica para fluxo contínuo se a lei me pergunta se somente fazem reações não como eu mostrei na enaminona os dois reagentes são líquidos e nós temos reagentes ali que são de baixo ponto de ebulição nesses casos nós adicionamos mas mesmo com dois líquidos nós demonstramos que é possível ter a síntese da enaminona em rendimento elevado inclusive com aumento de escala para preparar 60 gramas em 500 milimol de síntese de escala nos casos de líquidos e se nós não percebemos reação aí nós entramos com um sólido auxiliar de moagem que pode ser cloreto de sódio pode ser a sílica pode ser óxido de alumínio tem toda uma variação de quimio compatibilidade daquele sólido para com a reação química sílica tem que ser usada com certo cuidado porque nós sabemos que tem os ciclos ácidos e a lúmina neutra é um sólido muito recomendável para a maioria das reações que demandam dois reagentes líquidos e uma necessidade de um sólido auxiliar do norte Leonardo pergunta não existe Leonardo uma regra para ser seguida há estudos eu não mostrei aqui mas há estudos em que você tem uma dependência de rendimento por tamanho de esfera e tempo de rotação mas o que a experiência lhe mostra é que você tem que ter um ponto de partida então e variar alterar as variadas mecanoquímicas de maneira que você possa ter o melhor resultado mecanoquímica é uma das searas em que a aplicação de planejamento de experimentos de quimiometria como nós chamamos ele casa perfeitamente mas se nós não temos experiência em quimiometria precisamos fazer mecanoquímica nós fazemos mecanoquímica e um ponto de partida seria usar um reator de acinóxido de 12 ou 50 ml e esferas de 1 cm de 2 a 4 esferas com algumas experiências você vai desenvolver que esse ponto de partida começa a resolver a maioria dos seus problemas se a reação não funcionar assim aí você aumenta a quantidade diminui o tamanho de esfera para aumentar a sua quantidade tem uma variável chamada volume preenchido você precisa ter um compromisso entre o tamanho do vaso reacional e o volume não preenchido para poder detectar o choque das esferas com as paredes e ter a transferência de energia se você coloca muito sólido você fica com esse volume morto muito pequeno e aí você tem uma ineficiência de transferência energética e uma reação de baixo rendimento ou mesmo não reação então esse número de essa relação um reator de 50 ml para 4 esferas um reator de 12 ml para 2 esferas é um bom ponto de partida para material de acinóxido mas não tem uma regra como você fazer uma reação em microondas qual a temperatura que você vai usar depende do solvente você pode fazer tanto 10, 20, 30 graus acima do ponto de ebulição do solvente se o seu vaso fechado e qual o tempo então são variáveis que você tem que ter um ponto de partida e alterar se tua resposta se tua desejabilidade é o rendimento químico final a pergunta sobre de Amerson sobre a minha preferência do reator planetário omixa é Amerson cientista não tem preferência cientista tem orçamento que é o meu caso eu não tenho orçamento para tudo e quando tem orçamento cientista tem convicção de fazer funcionar da melhor forma possível mas o que eu pude aprender eu só tenho o reator planetário não tenho o mixer mas o que eu pude quando eu fui comprar a decisão de ter o reator do tipo planetário foi por dois aspectos eu já sabia que o reator do tipo planetário transfere maior quantidade de energia por unidade de tempo do que o mixer e também a forma de alteração do reator planetário é algo mais fácil do que o mixer todos são muito fáceis mas para o iniciante você tem ali reatores em que você tem o movimento o mixer esse movimento vibracional você tem que pesar os dois não tem mixer horizontal de um reator apenas então quando você vai fazer dois para você equilibrar as forças você tem que fazer colocar a mesma massa nos dois vasos reacionais se você quer fazer em duplicata tudo bem mas se você não quer fazer em duplicata você precisa colocar as esferas e balancear os dois pesos de maneira que você não tenha uma balança desregulada e o seu mecanismo de vibração horizontal vai travar isso funciona também para o planetário existe planetário de um vaso dois vasos quatro vasos seis vasos depende do tamanho da cavidade eu preferi fazer o de um vaso só porque tem um contrapeso então você tem sempre que pesar o seu vaso reacional cheio já com tampa e registrar ah, deu 525 gramas você coloca no reator e ao lado tem a foto que eu deixei aí no lado você vai ver tem um contrapeso então você gira um botão um parafuso e equilibra bota 525 e com isso você está com as duas o vaso reacional e o contrapeso ajustados na hora que você girar não vai dar um efeito travar o eixo central e aí você pode danificar o aparelho não há a vantagem de desenvolvimento de experimentos como eu mencionei é possível fazer mecanoquímica com gases ainda não tem um reator porque o reator do mixer ele fica deitado e o reator do 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 planetário ele fica em pé né então o em pé você pode colocar dois líquidos ele vai girar nesse sentido e não vai vazar você não pode também encher acima de 50% do do 50 ml por exemplo e se você deita o mixer se você faz esse movimento você acaba tendo vazamento com uma borracha que veda as duas partes então arroz tem uma borracha que veda no movimento mixer mas há vazamento então para reação com líquidos é melhor que seja o reator planetário mas no reator tipo mixer a introdução de gases é mais fácil porque o mixer você vê o chacoalhar então você pode perfurar e fazer entrada de gases com válvulas trocar gases já no planetário por uma questão de segurança fecha-se uma tampa e você não enxerga mais o reator e também tem mangueiras girando ao redor do próprio eixo e ao redor do eixo central isso vai embaralhar as mangueiras todas e não vai ser adequado mas o outro reator vibracional tipo mixer o vertical ele é muito bom porque você pode fazer abertura de quartzo e monitorar em situ a transformação coisa que ainda o planetário não permite então eu vou reiterar meus agradecimentos a Arlene pelo convite e também agradecer a Caroline pela eficácia com que me atendeu nos bastidores para que pudesse funcionar adequadamente e me instruir na plataforma obrigado a vocês que estiveram aqui e se tiver qualquer dúvida meu e-mail é o silvio dc arroba ufra .br eu ficaria muito contente em poder ajudar com a experiência pouca que nós já temos em metanoquímica ajudar quem precisar de ajuda eu estou vendo o professor João Batista nós temos um trabalho do professor João Batista com o Jorge Davi em que o Jorge Davi tem demonstrado que o uso de mecanoquímica consegue fazer extração seletiva de princípios ativos de folhas de folhas ao menos então não é uma técnica exclusiva para já ela reclamada na literatura de performance de extração mais seletiva que seletividade é uma das características da mecanoquímica da reação química mas também se mostrou ser uma característica da extração seletiva de princípios ativos então não é uma área exclusivamente de sintéticos muito mais do que isso muito mais do que isso A CIDADE NO BRASIL